Olá, eu quero ler o livro de Jó no capítulo trinta e seis verso vinte e dois. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele. Amém. Quando eu era estudante havia uma brincadeira que os veteranos, os mais antigos faziam com a gente e que minha geração também fez com a posterior e anterior, fez com a anterior e assim por diante, era de brincar com os calouros, né? E tinha uma musiquinha que eles cantavam, que eles cantavam, eu também cantei certamente, a partir do segundo ano. Era uma pilheria de um seminário interno, né? Os calouros chegam querendo saber tudo. Eles não sabem nada não. Ele é um orelhudo. É uma música bastante simbólica e que apontava para uma questão, se não essencial, pelo menos existencial. Nossa. Mas é pato mesmo, né? No meu tempo estudante, os calouros, quer dizer, inclusive eu, como calouro, a gente queria discutir qualquer assunto. É predestinação, é, sei lá, predileto, né? Se o sujeito é infra, se é supra, né? E em geral com pessoas do quarto ano, terceiro ano, não tinha graça. É como chegar numa cidade e procurar o meu filme de faroeste, né? Que eu assistia, procurar o sujeito que é mais famoso da cidade, o melhor pistoleiro. E em geral dava bobagem, dava bobagem, mas era assim mesmo. É, a presunção da ignorância é uma coisa muito boa. É, presumir ignorância, você se presume ignorância e não se conforma. Em ignorar, você procura saber. Agora, a presunção do conhecimento pode ser uma armadilha, porque você se mete a fazer coisas que você acha que sabe e não consegue. Eu mesmo já deixei muita coisa em casa desmontada. Desmontada porque eu presumia que dava para fazer. Desmontava aí na hora de montar de novo. Sobra peça, faltam peças, é um caos. É melhor chamar alguém para consertar ou comprar isso novo. Então, a presunção do não saber é melhor, porque assim nós estamos mais abertos ao aprendizado. E é preciso no aprendizado ter paciência. Paciência, nem sempre é fácil. Entender como o outro nos ensina. Você tem que dar o benefício da dúvida. Quando você lê um livro, às vezes, você não sabe onde o autor quer chegar. E se ele parte de coisas corriqueiras, você entende as coisas corriqueiras. E se você for um tanto pretencioso, talvez você fale, ah, isso aqui eu já sei. Bom, mas se você não sabe aonde ele quer chegar, para onde ele está se dirigindo, partindo de algo conhecido, que me parece um bom método, partindo conhecido para o desconhecido, do pensado para algo que ainda não foi pensado por você. E assim a gente aprende mais facilmente. Mas muitas vezes nós temos uma certa impaciência. O obscuro é que é fascinante, porque ninguém entende. Então, cai naquilo que diziam, se não me lembro se foi Voltaire que falou isso, se não foi, deveria, que a faz é boa. Metafísica era o seguinte, era quando alguém fala e você não entende. E nem quem falou entende o que está falando, isso é metafísica. Então, é apenas uma gozação com a disciplina. Mas, às vezes, a gente gosta de coisas obscuras, não entende nada daquilo ali, mas acha bonito gerar a ignorância, o senso de ignorância do outro, como aquilo gerou em nós, e nos mantém de forma perseverante na ignorância, porque a gente não sabe do que está falando. Então, ter paciência, ouvir. Olha, eu posso dizer para vocês que, em geral, eu não me arrependi em ter paciência de esperar a conclusão de um autor, de um palestrante, um palestrante, e podia até discordar dele no final, não quer dizer que ele estivesse errado e eu certo, podia apenas discordar, talvez por incapacidade de alcançá-lo. Mas, o fato é que as pessoas, em geral, sabem o que estão dizendo. Você pode discordar do final, mas sabem do caminho que está usando para chegar à sua tese. Estou falando isso no meio mais acadêmico. Bom, dito isso no campo natural nosso, apliquemos a Deus. Pensemos em Deus. Deus é eterno. nós somos temporais. O tempo é por nossa causa, não por causa de Deus. Deus não precisa do tempo. O tempo não não marca a sua existência, porque Deus não simplesmente existe, ele é e ponto. É. Deus é o perfeito, o absoluto, todo poderoso eu sou. E ele se dispõe a nos ensinar. A Bíblia está repleta de referências a isso. Se alguém quiser estudar um pouco mais em forma de vídeo, eu gravei há um tempo atrás alguns vídeos sobre educação cristã e lá eu gastei algum espaço falando sobre Deus como mestre. Então, Deus é o nosso mestre, é o mestre por excelência e ele faz uma afirmação, né? Muito importante e que a Bíblia nos ensina, a afirmação dele é de forma de pergunta, mas é uma afirmação. Quem é mestre como ele, ou se quiser uma pergunta retórica, que alguém vai responder, obviamente, não, não há nenhum mestre como ele. E Deus nos ensina, meus irmãos, não apenas teorias, Deus nos ensina de forma prática, na vida, na nossa vida, na vida de outras pessoas e podemos aprender. É algo fascinante sermos sempre educandos, sempre educandos, sempre dispostos a aprender com tudo e com todos e ainda mais com o nosso Deus. E podemos colocar isso de outra forma. Todo aprendizado genuíno provém de Deus, já que ele é o autor de toda a verdade. Então, Deus desfila diante de nós elementos para nos ensinar na nossa vivência, com o nosso próximo, com os nossos filhos. Isso se torna um problema quando nós simplesmente repetimos isso sem uma compreensão clara e um desejo de aprender. aprender. Métodos, formas, conteúdos, em qualquer lugar, que eu chamo de lugares insuspeitos, lugares que você não considera próprio para aprender. Você não suspeita que pode aprender ali. Então, eu chamo de lugares insuspeitos, porque você nem imaginava que poderia aprender e pode. Então, Deus é o nosso mestre. Ele nos ensina diretamente por meio da sua palavra. E essa palavra é diluída na história, na história de vida. Deus não nos ensinou apenas proposições. A palavra de Deus é eminentemente história. História que revela, que demonstra a doutrina, demonstra os mandamentos de Deus. E esse Deus está disposto a nos ensinar de forma clara, objetiva e perfeita. É preciso que nós nos coloquemos diante de Deus, suplicando o discernimento da sua palavra, o discernimento da aplicação dessa palavra às circunstâncias de nossa vida. E que passamos isso confiando sempre no ensino do Senhor, que é um sino que não se esgota. E nós passaremos dessa dimensão terrena de vida, para estarmos com o Senhor para sempre, e lá continuaremos sendo educandos. Por toda a eternidade, nós seremos educandos, porque nós jamais dominaremos o conhecimento a respeito de Deus, porque Deus é tão inesgotável, que nem a eternidade toda, que não tem início nem fim, poderá cumprir todo o conteúdo programático do ser de Deus. E Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.